Boa tarde, são uma sequência de quatro jogos importantes, né? Vemos uma sequência em que tivemos três derrotas e duas vitórias, agora temos uma sequência importante em casa, sequência essa que vai dizer muito o que a equipe quer na competição, então a gente sabe da responsabilidade, sabe que serão jogos muito difíceis e que dentro de casa nós não podemos dispensar essa oportunidade de chegar na parte de cima da tabela, então a gente tem que estar focado, trabalhar bastante durante a semana para que no jogo as coisas possam acontecer naturalmente e a gente possa conseguir os resultados positivos. Peri, o Santos enfrenta a Ferroviária fora de casa agora? Próxima rodada, o Botafogo enfrenta o Ituano aqui no Santa Cruz. Dependendo dos resultados, o Botafogo pode ter uma linha do grupo. Gostar, alguma motivação a mais para vocês? Com certeza, de uma maneira positiva, né? Porque a gente sabe que nós somos fortes dentro de casa, né? Então a gente tem que aproveitar esse fator, mas sabemos que o Campeonato Paulista não tem jogos fáceis, a equipe do Ituano vem num momento bom também, então acredito que seja um jogo muito duro. Mas como falei, em nossos domínios a gente tem que agredir o adversário para cima, procurar conseguir a vitória a qualquer custo. Então a gente está focado, eu estou trabalhando forte no dia a dia para que a gente possa fazer um bom jogo e possa sair de campo com a vitória. Peri, para encerrar, eu gostaria que a gente falasse um pouco mais de você. Teve um começo um pouco conturbado, a torcida pegando um pouco no pé. Eu queria saber como você lidou com esses questionamentos, com essas críticas e como você fez para conseguir se firmar na posição lateral esquerda do Botafogo. Olha, cara, eu vejo muito o lado positivo, o lado negativo. A gente sabe das críticas, né? Até porque quem é defensor é bem mais cobrado. Então se você errar um jogo, o torcedor vai te xingar, vai te vaiar. Mas a gente já está acostumado com isso, sabe que a nossa profissão tem um momento em que a torcida está do teu lado, tem um momento em que a torcida está chateada contigo. Mas é isso aí, bola para frente, procura trabalhar duro durante a semana para que no jogo a gente possa conseguir as vitórias. Então a gente sabe que o torcedor está ali apenas para querer a vitória, só que é comemorar, então a gente sabe disso. Então a gente está ciente, está tranquilo. A gente sabe que dentro de campo a gente procura fazer o melhor para ajudar a equipe e conseguir as vitórias.